É com imensa satisfação dar boas-vindas a todos vocês neste nosso evento de segurança. Estamos honrados pela presença do Tenente Ramon do Corpo de Bombeiros Militar de Lages, que desempenha um papel vital em situações de emergência e que hoje, gentilmente, se une a nós para compartilhar conhecimento e experiência, visando aprimorar ainda mais a nossa abordagem à segurança com a simulação de um resgate veicular. Ao Bombeiros e ao SAMU, nossa enorme gratidão por se dispor a orientar os nossos colaboradores e visitantes com uma simulação real de como acontece em um acidente e que medidas devemos tomar. Contamos com a presença de nosso parceiro Scania, com a exposição de caminhões de última geração e distribuição de brindes aos presentes neste evento. A Andresa Silva, maçoterapeuta, com aferição de pressão, maquiagem e massagem. Ao longo da tarde, tivemos uma série de atividades planejadas para fortalecer com os nossos visitantes das transportadoras do PUM, nosso cliente Clabin, práticas seguras no trânsito e, consequentemente, promover um ambiente mais seguro para todos nós. Vamos trabalhar juntos para que este resultado volte a se repetir no ano de 2024. Boa tarde, eu sou o Tenente Ramon e hoje nós estamos em parceria com a Zapeline para fazer um evento que acredito que seja inédito, um evento que vai trazer muitos ensinamentos de fazer parte da nossa segurança nas vias, seja urbanas quanto federais. Então, a gente está preparando um simulado de acidente veicular, onde a gente vai poder demonstrar todas as técnicas para a elaboração dos encarceramentos, todas as vítimas que nós atendemos e, nesse sentido, transpassar ao público todo esse conhecimento, as prevenções, quem acionar, para qual número eu ligo, qual o gerenciamento de risco que eu devo fazer durante um acidente, seja eu vítima ou seja eu um telespectador. Então, nesse sentido, a gente gostaria de trazer esse conhecimento para evitar cada vez mais, anualmente, os acidentes de trânsito em toda a região de Lages, Santa Catarina e assim sucessivamente. Agradecemos a presença de todas as transportadoras do PUL, assim como o Corpo de Bombeiros, ao SAMU, à equipe da Andresa Silva, à Scania e ao nosso cliente, Clabin, no evento. Vamos continuar trabalhando em conjunto para manter o índice de acidentes zero no próximo ano. Obrigado a todos pelo trabalho. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Transportadoras Apeline, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do país.